Passei o dia todo hoje observando a internet, as redes sociais, os sites, o movimento de lacração, os clubes colocando uma bandeira colorida nos seus sites, tudo lindo, tudo bonito, times aí dizendo que vão entrar em campo com uma camisa com uma bandeira da causa gay, inclusive o Vasco da Gama parece que preparou um mosaico no estádio e vem com uma camisa representando também o movimento GLS, que eu não sei nem falar a sigla toda, tudo bem, tudo legal, é válido levantar uma bandeira que defenda o direito do cidadão, seja ele gay, seja ele hétero, seja ele negro, seja ele branco, é muito legal que a gente respeite a opinião das pessoas. Só esquecendo de uma coisa, os jogadores estão sabendo disso, ou você sabe que existem vários jogadores em clubes que são cristãos e por uma questão de ideologia ou de pensamento religioso, eles não defendem causa gay. Então a grande pergunta que eu faço para vocês é, perguntaram para os jogadores? Ou eles são obrigados a entrar em campo com uma bandeira de um movimento que não representa o que eles pensam como religioso, como religião ou como doutrina espiritual? Fala galera, vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, contando sempre com o seu like, seu joinha, que é fundamental para que esse vídeo chegue em vários vascaínos aí no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o arroba Vascaíno do Cerrado lá no Instagram para dar uma moral e a gente conseguir divulgar o canal também lá no Instagram. Hoje eu venho com um assunto bem polêmico, eu quis até evitar de falar que é como pisar em ovos, a gente tem que respeitar muito o direito das pessoas que pensam diferente da gente ou que tem uma opção sexual diferente das nossas ou de qualquer outro, enfim. Antes disso, eu quero dizer que o Vasco encara nesse domingo um desafio na Série B, precisa ganhar, precisa jogar e ganhar do Brusque para poder chegar no pelotão ou não deixar que o pelotão da frente se distancie mais do que já se distanciou. Então é importante entrar focado, o próprio Alexandre Pássaro que deu uma entrevista ou ceder um vídeo aí para o material, para toda a imprensa, dizendo que rola uma pressão para que amanhã ocorra um resultado, uma vitória. O trabalho tem sido bem feito segundo ele, embora a gente viu aí o Michel passeando em festas com aglomeração, isso porque foi poupado por desgaste. Mas já pediu desculpas e a gente sabe que isso não vai dar em nada. Vamos tocar o barco, o Vasco precisa ganhar, como eu falei, precisa voltar ou precisa jogar futebol. O Vasco não jogou futebol esse ano, né? Então é importante essa vitória amanhã em cima do Brusque para a gente poder ter uma sequência ou começar a ter uma sequência de vitórias no campeonato brasileiro da Série B. Eu não vou me alongar muito sobre o vídeo, amanhã eu venho sobre o futebol, sobre o jogo. Amanhã eu venho com o vídeo de pré-jogo. Hoje o que eu quero falar com vocês é o seguinte, está rolando aí um tema muito polêmico. Os clubes estão se manifestando em prol de uma causa que eu acho válida, né? Assim, com todo respeito, por mais que algumas pessoas pensem diferente, cada clube pode aí declarar uma solidariedade ou declarar um apoio a uma causa. Não tem problema, né? O grande problema é quando você fere o direito das pessoas. E o que estão fazendo é ferindo o direito das pessoas, né? Você colocar no site, os gestores, se eles simpatizam com a causa, colocar no site uma bandeira, falar alguma coisa sobre, tudo bem, colocar um mosaico no estádio, tudo bem, é a opção dos gestores. Agora, obrigar os jogadores a entrar com uma camisa, com uma bandeira, de um movimento, você está faltando com respeito, com o direito das pessoas. Porque a gente sabe que no meio, no futebol, existem vários atletas que são cristãos. E a gente tem que respeitar a religião das pessoas. Você pode não acreditar, você pode não ter fé em Deus, você pode não acreditar em religião, em espiritualidade. Você tem o direito. Você tem o direito de não acreditar ou acreditar, né? Então, essas pessoas, elas não podem ser obrigadas a entrar dentro de campo com a camisa de uma bandeira de um movimento gay. Porque vai contra o preceito, vai contra tudo que eles pregam na sua religião. Então, não pode, se você falar assim, reunir o grupo e falar, gente, tem alguém aqui que é cristão, que não quer entrar em campo com uma camisa de um movimento? Beleza, bacana. Aí, tudo bem, mas o que parece que está acontecendo, é que todos estão sendo obrigados a entrar, mesmo não querendo apoiar a causa, por questões, como eu falei, de ideologia religiosa. E a gente não pode julgar, você que é homossexual, você, assim como você que é garantido o seu direito, você não pode atacar o direito das outras pessoas. Você não pode obrigar um jogador a entrar dentro de campo contrariando o que ele entende como religião. Então, eu trouxe até aqui um depoimento de um vereador, que ele é, acho que é Alexandre Esquerdo, que fala que jogadores do Vasco, alguns, estão contra esse movimento, e eles têm o direito, entendeu? Todos têm o direito de se manifestar ou não, de aderir ou não. Ah, mas são funcionários do Vasco? Ah, mas eles são obrigados a entrar. Não, não é assim, cara. Não é assim. Vivemos num país laico, a gente tem o direito de ter uma religião, de acreditar em alguma coisa. Ninguém pode nos obrigar a fazer nada, mesmo que você seja funcionário. Eu, como funcionário de uma empresa, ou eu tendo uma empresa, eu não posso obrigar um funcionário meu a usar uma camisa de um movimento gay, porque simplesmente eu acredito nessa causa. Mas, às vezes, o meu funcionário, que precisa trabalhar, precisa ganhar o pão dele, ele não acredita, ele tem uma religião que não deixa ele entender que isso é legal, ou que não faz... Aliás, ele tem ali o seu direito totalmente violado. É um assunto muito polêmico, eu não sou preconceituoso, eu não estou aqui contra os gays, eu tenho na minha família, e amo todos eles, não tenho problema algum de viver com as pessoas que têm outra opção sexual, cada um faz da sua vida sexual o que quiser, o que a gente não pode é obrigar jogadores a jogar com a camisa de uma bandeira de uma causa que eles não são obrigados a defender. O que o Vasco está precisando é de jogar futebol. O que o Vasco está precisando é de agradar a torcida e não dividir a torcida. O que esses gestores estão fazendo em poucos meses na frente do Vasco é um desastre. Até mesmo para a causa gay, como é que você pega uma torcida dividida, 90% contra esses gestores, pilantras que tomaram o clube de assalto e mete uma causa dentro ou no meio da torcida, sabendo que a torcida está rachada e que você vai criar mais animosidade, mais guerra, mais briga, mais polaridade. Esses idiotas não pensam no Vasco nem no torcedor vascaíno e tampouco na causa. Esses idiotas, eles querem lacrar na internet, eles querem aparecer, eles querem chamar a atenção de alguma forma, já que eles não têm competência para serem gestores. Eles não têm competência para tirar o Vasco dessa situação de penúria. Eles não têm competência de fazer o Vasco ser líder de uma série B ou de até mesmo estar entre os quatro melhores. Então eles têm que buscar um outro artifício que talvez tenha até um quê de ideologia política e eu não quero acreditar que essas pessoas estão trazendo política nacional para dentro do Vasco porque o Vasco já está fodido com um monte de problema, com um monte de questões que dividem a torcida e trazer pautas que são discutidas em âmbito nacional relacionadas com uma política só vai piorar as coisas no Vasco da Gama. Então eu não podia deixar de vir aqui dar a minha opinião. Tá bom, tem muita gente que acha bonitinho e tal, mas a gente tem que respeitar quem não acha, a gente tem que respeitar quem não concorda, a gente tem que respeitar quem não aceita vestir a bandeira da causa gay. Eu respeito qualquer um que tenha uma opção sexual diferente, mas eu não sou obrigado a levantar a bandeira por ele, assim como ele também não é obrigado a fazer nada que infrige o seu direito como cidadão. Eu tinha que vir aqui e deixar esse recado e vou deixar um trecho do vídeo do vereador falando de jogadores que não concordam em usar a camisa do movimento gay. Olha aí, gente, quem fala aqui é o Alexandre Esquerdo Vascaíno. Eu vim fazer esse vídeo porque eu tenho que externar a minha indignação com o que está acontecendo. Os jogadores estão reunidos com a direção do Vasco porque há uma intenção, uma pressão para que todos entrem amanhã, no jogo de amanhã, com o novo uniforme, com o tema LGBT. LGBT. Nada contra, não sou homofóbico, eu respeito a opção sexual de cada um, convivo com eles normalmente. Mas daí, a forçar a um jogador que não quer vestir uma camisa do Vasco com esse tema por princípios, por ideias, isso é no mínimo um absurdo. Esse pessoal, esse pessoal que cobra diversidade, que cobra respeito, não respeitam o contraditório, nos chamam de homofóbico, de conservadores, e aí querem descer e isso goela abaixo. E a gente não pode aceitar. Já não basta o vexame que a gente está passando, as chacotas que a gente vive. Então, no mínimo, a direção do Vasco tem que respeitar a opinião individual de cada jogador e não exigir e não forçar e pressionar. Jogadores, fiquem firmes, mantenham a sua posição e vamos jogar amanhã para ganhar. O Vasco tem que ganhar dentro de campo, sem polêmica. A gente não precisa disso. O Vasco tem que ganhar 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 o Vasco tem que ganhar